E aí galerinha da Talk To Me, beleza? Terça-feira, vídeo novo, diquinha nova. E o que o professor veio aqui de novo, como todas as terças-feiras passar para vocês? Mais uma dica. Lembrando que a dica é coisa rápida, não é para ficar aquelas coisas Ah, por que gramática? Não, é para você fazer a anotação, entender simples, entender de maneira rápida quando usar uma coisinha e outra coisinha, que essas coisinhas hoje serão a palavrinha which e a palavrinha what. Olha lá, por que que muita gente confunde a palavrinha which and what se você usar elas como qual gera conflito? Por quê? Porque elas têm a mesma tradução. Quando usar um, quando usar outro. What é usado para perguntas onde a resposta é ilimitada, ela não tem limites de opções. Por isso que eu pergunto, what's your name? E não which is your name? Porque what's your name? Você pode me dar qualquer nome do planeta, até o pior deles, Fulvio, por exemplo. Ok? Se eu quiser saber o número do seu telefone, eu pergunto, what's your phone number? Por que que eu não usei o which? Porque você pode me dar qualquer combinação de telefone do planeta. Já a palavrinha which é a palavrinha qual fazendo perguntas, quando eu tenho um limite de opções. Exemplo, eu tenho uma lista de nomes para entrar em uma festa, eu quero saber qual é o seu, daqueles ali. Eu pergunto, which name is yours? Which one is yours? Por quê? Porque eu tenho vários ali dentro. Eu quero saber também qual é o seu telefone desses cinco que eu tenho aqui. Which phone number is yours? Porque eu tenho cinco. Eu meio que limitei as opções. A talk to me hoje, ela está fixada em um endereço. Mas você não sabe. Se você quiser me mandar um presente, por exemplo, fica à vontade, viu? Se você quiser me mandar um presente, por exemplo, você pergunta para mim, Fulvio, what's the address? Qual o endereço? Por que eu usei o what, por exemplo? Porque eu posso te dar qualquer endereço aqui de Bauru. Já se eu tenho cinco talk to me, que é um sonho, quem sabe um dia eu tenho cinco, dez talk to me, e você quer me mandar um presente para qual eu estou, e você vai perguntar which address? Qual desses cinco? Qual dessas dez endereços que tem? Eu mando para você. De quem é simples? De quem é top? Então lembre-se, what é quando a resposta é ilimitada, não tem limite de opções. O which não, o which eu vou estar sempre te dando opções limitadas de escolha. Beleza? Bom, então é isso, garotinha. Então é isso, garotinha. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham curtido, tá? Naquele esqueminha de sempre, dá uma curtida nesse vídeo, dá um joinha, compartilha com a galera, deixa um exemplo aqui embaixo nos comentários, que eu venho, eu corrijo e falo para você se você acertou ou não. Beleza? Boa semana a todos, semana que vem eu volto com mais dicas para você. Fui! Fui!